Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Hearthstone Heroes of Warcraft. E hoje vamos fazer uma taverna. Taverna muito legal, muito bacana, muito da hora, muito maneira. Vamos fazer taverna de tesouros nas catacumbas. As catacumbas estão tão perto que dá para sentir o cheirinho. A próxima corrida com o oponente para cumprir a missão que dá aos dois jogadores uma chance de ganhar um tesouro incrível. Bora indo. Escolher, escolher. Mas é claro que a internet está ai. Mas se tem essa internet, deixa eu ver. Vou pegar, Mago. Jaina, Proudmoore, 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 Proudmoore. Proudmoore, Proudmoore, Proudmoore... Jaina, Jaina contra Jaina, não sei, acho que deveria ser Ladin, mas não sei, não sei, não sei. Ladina, Ladin é Ladina, Ladina é Ladina. Ladina é Ladina. Ele foi você que pediu. É tudo aleatório, tudo randônico. O que é que tem que jogar aqui? E são sete lacaios, jogados qualquer jogador. Recompensa o baú e o tesouro. É um feitiço legal, legal demais. Não vou não, papagaios, tudo boas. Ah, então quer dizer que aí vem pôo. Ah, você vai se ver comigo, come! Quem é o mais fraco? Quem é o mais fraco aqui? Não sei. Simula a canta. Que o lacai de sua mão que estiver o menor custo. Eu vivo para servir ao Lich Rey. Eu vivo para servir ao Lich Rey. É mesmo, é? Eu vivo para servir ao Lich Rey. Eu vivo para servir ao Lich Rey. Ah, quase. Só custou a minha alma. Achei de colocar dois. Dois, três. Achei. Com a cara? Travou! Não! Ah, verdade. Ah, espadas! Ah, espadas! Só custou a minha alma! Só custou a minha alma! Ah, espadas! 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 Ah! Oh! Ah! Ah! Ah, espadas! Ah. 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 Ah, espadas? Você não pega a vela! Ok, se eu descobrir, eu não vou dar... Ah, moleque! Eu vou pegar a vela! Eu vou pegar a vela! Eu vou pegar a vela! Eu não vou pegar a vela! Sim. Ajeita? Vai-lhe! Não, 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 não! Eu vou pegar a vela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pacote da desolação. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ainda bem que eu joguei assim e sei que se ele vai matar, matou né? Não sei o que ele vai fazer aí. Brilhante e cromado! Brilhante e cromado! Amostra grátis! Amostra grátis! Tá, com você destruindo nada aqui. Finge que não vai com você. Finge que não vai com você. Pode ir, pode um golpe. Nem sei o que ele vai fazer. Ah, tá. Tá, 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 tá. Eu vou perder de novo. Mas fazer o que, né, pessoal? É... A taverna só ganha quando não tô gravando. Ultimamente foi assim. Só vensi quando não tava gravando. Quer alguma coisa Ok, ok Ah 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 No shit Ah Não 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 Tá feito Hum 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 O que é bom vem para o cara e não é forte ficar aí. O que é bom? Tantos venenos maravilhosos! Quer ver? Um veneno que vai fazer um negócio... Não sei. Dez na cara? É isso mesmo que você vai fazer? Não sei. É isso mesmo. É isso mesmo. Quais os alvos são escolhidos diretamente? Ah tá, isso daqui é outra coisa. Porque isso daqui vai me fazer morrer. É óbvio. Ah, pelo menos esse macaco eu acho... Sucesso! Ah, sucesso! Podia ser aleatório né? Esse negócio... E aí pelo menos me dava... Ah, já perdi mesmo! Só velho... Isso aí... Só precisa de dois de ataque aí para me matar né? Acabou. Não tem como me curar mesmo. Ok... Ok... Boas vindas a xerimbons! Vamos ver o... Não tem como me escrae. O que por... Ah, rap. Ah... Fala... 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 Sério? Não, perdi, já. Não, perdi, já, perdi, já, perdi, já. Mas, bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, façam os favoritos. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau. Você venceu. Vou abrir algum pacotinho, né? Não é nada. Foi tão ruim que não quero nem abrir um pacotinho. Já pô, meio desafontado. Ah, tá bom, vou abrir um pacotinho. Só um, porque tem um. Então, não. Não, não. Não vou deixar pra abrir depois. Tá bom, só um. Não é como se tivesse um Dying. Um só lá, não gosto nem mais. Mas, é só a gente vai ficando por aqui. Até mais. Valeu, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL